Ainda bem Me apaixonei, me apaixonei Esqueci o que eu vivi Me dediquei, tanto lutei Pra te ter perto de mim Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei em não me entregar Pra mais ninguém Ai, você vem E me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito e cheia Paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção Faz acelerar o coração Enfim achei o meu lugar Agora sei o que é amar Ainda bem 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 Ainda bem